Música Tem que ter esse moço aqui ó Pra ajudar a fazer a casa dele Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui na Tuma dos Obreiros, projeto Mais Que Palavras aqui em ação. Vem através desse vídeo agradecer os irmãos que estão me ajudando, os pastores, os obreiros aqui da Assembleia de Deus de Araguaçu. Precisava muito sair do aluguel, a gente paga aluguel e estamos passando por alguma dificuldade e os irmãos estão me ajudando com essa obra, voluntariamente, num projeto Mais Que Palavras da Assembleia de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, dos pastores que têm colaborado comigo e com a minha família. Glória a Deus! Nós estamos já terminando a cobertura da casa do irmão José Luiz. Olha aí! Glória a Deus! 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 Legenda Adriana Zanotto